E aí pessoal, beleza? Estou aqui com ar Vamos fazer um pedaço de boa, aqui é Sobradinho Paranoá Que Deus abençoe a todos e fui! E aí E aí É mais seguro se pegar logo aqui né, porque está muito movimentado Como a gente vê a piscinha mesmo, acho que é melhor a gente pegar logo aqui E aí 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 Muito mais bonito E aí 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 Estrutural E aí E aí E aí Hoje é sábado, está bastante movimentado Durante o dia que eu costumo fazer pedal aos domingos, estou mais tranquilo Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado por assistir! Música Super gel que está Esse aqui está... Oh, frio! Controlando a decadência Eu sei que sou do tipo... Você tem que ver que está aqui, brevemente Eu não estou vendo, estou vendo, está aqui 長ada, está aqui Vamos lá. Olha que toque Olha que toque Uma sobradinha Muita gente boa, um esperando o outro Uma sobradinha 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 Aí tá uns 16 pontos a menos Aqui o GPS tá marcando Vou ver se eu consigo puxar Pelo notebook Aqui tá uns 55 Lá agora deve tá uns 39 Sei lá Uma coisa assim Olhei bem não Vou olhar aqui direitinho Tchau 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 Tchau